E aí E aí E aí E aí E aí Tropinha quando vier dez salas vai ter tanta sala ruim na minha live aí você não tá nem ligado vai ter sala até para o Acre mano E aí Fazer doação que está lá na E aí 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 Tapa na pente, xauri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do p...